A coisa que escreveu, vou ler tudo bem direitinho aqui, como ficar rico, já viram? É, são dicas com a Cidinha, a Cidinha é essa coisa querida aqui, a Cidinha está dando para nós, como ficar rico, são cozinhas simples, não precisa ser grandes coisas, um palito de fofo, para que tu arrisca 10 para acender o teu buraco do fogão? Não precisa de 10, é um palito de fofo, só já mata a questão, apagar a luz de casa, que lá em casa também é a mesma coisa, ninguém tem parceria nada com a Celeste, então apaga a luz, eu quando era pequena tinha medo do escuro, agora eu tenho medo é da luz, é querido? Toneira pingando, eu tenho uma raiva também disso, deixa a toneira pingando, quando pinga, 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 daqui a pouco dá um montão de água, são pequenas cozinhas que eu estou lendo, abrir a lata do olho com o furo bem pequenininho, Tem gente que faz um rasgo desse tamanho, abre uma baita de um talho, não precisa, bem pouquinho, quanto mais pouquinho menos cai, abre a geladeira uma vez por dia, tem gente para pensar, abre a geladeira para pensar, fica pensando na frente da geladeira, parece até que a geladeira vai te dar alguma solução da tua vida, né? Às vezes a gente pensa, aproveite toda a comida que sobra, isso, não joga nada fora, nem uma rodela de tomate, amanhã sai um omelete gostoso, um bolinho de arroz pouco gostoso, né? E assim por aí vai, nunca vá no supermercado com fome antes do almoço ou da janta, e outra coisa, não leva rapaz pequeno para supermercado, que é coisa para te incomodar Eu acho que eu vou virar aquelas coches, coches, né? É coches? Aquelas pessoas que dão dica para te chegar no teu objetivo, vai pela guia, vai pela guia, vai por lá, não faz isso, acredita, acorda de manhã e diz, eu posso, eu consigo, eu sei E aquelas cozaradas todas, né? Mete boa, para cima, alto astral, positivo, vamos embora, um, um, dois, três, quatro, cinco, dona maricotinha, pá, 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 vamos lá, vamos ser mais felizes, vamos ser mais felizes Ó, vou virar coche, tá na moda, né? Dona maricotinha, coche, coxuda, ah, coxuda Dona maricotinha, coche, o que é que tu diz? Hã? Vai dar ou não vai dar? Mais uma coisa eu quero dizer, gente, sejam felizes Que coxuda